Falando aí sobre o jogo de ontem, a vitória do Galo sobre o furacão fez o técnico do furacão do Atlético Paranaense, Renato Gaúcho, pedir demissão do time do Paranaense. Vamos ver aqui quem falou, Renato Gaúcho. Não, tá aí, ó, na tela cheia aí no site da Globoesport.com. Canção com saudade do Rio e de sua família, Renato Gaúcho, pede pra sair e pede pro Atlético Paranaense. O Renato Gaúcho, depois que saiu da direção, obrigado, passou a partir lá, depois que ele saiu da direção dos times do Rio de Janeiro, ele treinou o Bahia, depois treinou o Grêmio. Mas você viu a diferença, sabe por quê? Foi o Atlético Paranaense e agora é devoltado. Você viu, você viu, ele tá todo com o Beto, ele tá todo com o Beto, ele tá todo com o Beto, ele fica na praia, ele parece futebol e ele fechou-se também. O Atlético Paranaense não tem elenco suficiente e é verdade, a prova disso é que ontem ele viu o curso em quatro titulares e ele teve que fazer duas improvisações porque não tinha substituto para a mesma posição. Então, uma das coisas que ele questionou, porque logo que ele chegou no Atlético, foi prometido a ele, e eu vi essa entrevista, foi prometido a ele aumentar e melhorar o elenco. O que o Atlético, infelizmente, não fez o Atlético Paranaense. O Atlético, infelizmente, não fez o Atlético Paranaense.